Olá internautas do Memória Esportiva de Santa Catarina, eu sou Antônio Prado, jornalista e idealizador deste projeto. Como eu havia falado no vídeo anterior, hoje vamos falar sobre, continuar na verdade, a falar sobre as curiosidades sobre a segunda edição dos Jogos Aberto de Santa Catarina. E teve várias curiosidades e hoje vamos falar um pouquinho como a imprensa noticiou a questão da cobrança de ingressos. Hoje os Jogos Aberto são de graça, mas naquela época não, eram pagos. Então vamos ver como a imprensa, o jornal O Estado, noticiou os preços dos ingressos dos Jogos Aberto. Jornal O Estado, de 29 de setembro de 1961. Preços para os Segundos Jogos Aberto. A Comissão Central Organizadora dos Segundos Jogos Aberto estabeleceu os seguintes preços para os Jogos. Cadeiras, 50 cruzeiros. Arquibancadas, cavalheiros, 30 cruzeiros. Senhoras, senhoritas e militares não graduados, 20 cruzeiros. Crianças acompanhadas, 10 cruzeiros. O jornal do dia 5 de outubro de 1961, o jornal O Estado, traz aqui já a arrecadação parcial. Após cinco dias de competição, os Jogos Aberto já haviam arrecadado uma quantia superior a 100 mil cruzeiros. E o interessante é que na matéria do jornal, ele não explica. Ele só coloca no subtítulo. Mas ele coloca aqui, no atletismo, o campeão foi Florianópolis com 234 pontos. Segundo lugar, Blumenau com 184. E terceiro, Brusque com 44 pontos. Aqui no Jornal O Estado, de 8 de outubro de 1961, ou seja, no penúltimo dia dos Jogos Aberto, o jornal cita Jogos Aberto, mais de 200 mil cruzeiros arrecadados. As disputas dos segundos Jogos Aberto de Santa Catarina, vem atraindo as atenções do público esportivo metropolitano. Tanto assim é, que até o aumento, mais de que mil cruzeiros foram arrecadados no estádio da Federação Atlético Catarinense. Essa arrecadação tende a subir até 500 mil cruzeiros, aproximadamente, de acordo com os nossos cálculos. Já que, doravante, teremos as partidas mais sensacionais dos Jogos Aberto. Oportunidade em que teremos os campeões das diversas modalidades. Então, aposto que você não sabia que nos Jogos Aberto de 1961, os organizadores cobraram ingressos para que as partidas fossem assistidas, né? São curiosidades que a gente, às vezes, vai descobrindo e é interessante a comunidade saber. Vocês sabem, né? Hoje em dia é muito fácil tirar fotos, selfie, mas em 1961, fotografia era uma coisa muito difícil, né? E o jornal Estado de Santa Catarina, eu fazendo uma pesquisa, nos Jogos Aberto de 1961, apenas duas fotografias foram feitas dos Jogos. Vamos ver quais foram as fotos que o jornal publicou da segunda edição dos Jogos Aberto de Santa Catarina, em Florianópolis. A primeira foto dos segundos Jogos Aberto de Santa Catarina foi registrada no jornal O Estado, de 8 de outubro de 1961, na primeira página. E foi, assim, uma foto de torcida, né? Então, aqui, ó, Florianópolis tem toda uma foto da torcida. Isso na primeira página. E fala assim, Florianópolis, durante toda a semana que passou, teve oportunidade de assistir bons jogos no estádio da Federação Atlética Catarinense. O estádio, conforme se vê no flagrante acima, esteve sempre lotado. Bons espetáculos, bom público. Os segundos Jogos Aberto de Santa Catarina, conforme vimos noticiando diariamente na página esportiva, foram coroados de pleno êxito. Jovens de todos os pontos do Estado, no ambiente sadio, competiram em todas as modalidades esportivas, onde predominou a disciplina, vencendo sempre o melhor. Uma festa da mocidade. Então, tem uma foto aqui, como eu falei, uma raridade. Na segunda edição do JASC, apenas duas fotos. Essa foi a primeira foto. Vamos agora para a segunda foto. A segunda foto do JASC, 1961, em Florianópolis, foi publicada no mesmo jornal Estado, de 8 de outubro de 1961, na última página. Nela, mostra os integrantes da Comissão Central Organizadora, visitando o governador Celso Ramos. A legenda diz assim, em visita de cortesia, estiveram com o governador Celso Ramos, no Palácio da Agronômica, desportistas que se encontram em nossa capital, participando dos segundos Jogos Aberto de Santa Catarina. Além da Comissão Organizadora, encontravam-se presentes chefes de embaixadas, árbitros e esportistas, que foram agradecer a colaboração que o governo havia dado para que os jogos decorressem com maior brilhantismo, tendo-se demorado em cordial palestra com o chefe do Executivo. Anotamos a presença do deputado Valdemar Salles, presidente da Comissão Organizadora, Ney Ubner, secretário-geral, Jaime Couto, coordenador, Getúlio Barreto da Silva, presidente da Embaixada Jaraguá do Sul, Ivo Varela e Nerval Pereira, chefes da Embaixada de Joinville, Vicente Schlichmann, de Tubarão, Osvaldo Russel de Lages, João Afagundes, de Porto União, prefeito Salustiano Costa Júnior, Aldo Belarmindo, da Silva, de Florianópolis, Adibo Nasser, árbitro da Federação Paranaense de Futebol de Salão, Paulo dos Anjos, da Federação Carioca de Basquetebol, Manuel Ivo Ribeiro, árbitro da Federação Gaúcha de Voleibol, e Franco Conte, da Federação Gaúcha de Basquetebol. Na oportunidade, foi afetada uma flâmula ao governador Celso Ramos. Então, observem aí que tem todo um detalhe, toda uma pompa, né? Os integrantes dos Jogos Abertos, todos de paletó, no Palácio do Governo. Além da fotografia, né? Que é uma curiosidade dos Jogos Abertos, vocês sabiam que, na segunda edição do JASC, os organizadores tentaram trazer a Miss Brasil da época para a abertura, só que na abertura, ela não conseguiu vir, né? E o jornal disse que seria um encerramento. Vejamos como foi esse fato. Temos aqui o Jornal Estado, de 29 de setembro de 1961. Aqui o Jornal traz. A senhorita Vera Maria Brauner, de Menezes, Miss Brasil, foi convidada especialmente para participar dos segundos Jogos Abertos. O convite foi formulado à sua mãe, uma vez que Vera encontra-se na zona central do Brasil, Goiânia, capital de Goiás, para o desfile de abertura, Vera estará ausente. Todavia, para o baile de encerramento, poderá estar presente. Então, vocês observam toda a pompa que era os Jogos Abertos, de 1961, em Florianópolis. Foi convidada a Miss Brasil da época, a Vera Maria Brauser. No mesmo jornal, uma notícia. Miss Brasil somente no baile de encerramento. Aí, no título do Jornal Estado, fala assim, a senhorita Vera Maria Brauser, de Menezes, que deveria vir até Florianópolis participar do desfile de abertura dos Jogos Abertos, de Santa Catarina, não estará participando da festa de inauguração. Acontece que o enviado especial da CCO a Pelotas não a encontrou, pois a mais bela brasileira encontra-se passeando em Goiás. Todavia, o convite foi feito, tendo a mãe da beldade respondido que, provavelmente, para o baile de encerramento das festividades, poderá estar presente. Mas, observando o jornal O Estado, de 11 de outubro de 1961, a notícia do encerramento dos Jogos Abertos. E nele, conta toda a história, como foi o encerramento, como foram as autoridades prestigiaram o evento, mas não conta em nenhum momento que a Miss Brasil em 1961, Vera Maria Brauser, veio como havia prometido. Soubemos depois que ela morreu em 2012, aos 70 anos, no Rio Grande do Sul. Depois, iremos fazer um videozinho especial só sobre esse encerramento dos Jogos. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades dos Jogos Abertos. Voltamos a qualquer momento com novas novidades sobre os Jogos Abertos, enfim, sobre o esporte de Santa Catarina. Valeu, um beijo, tchau! 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 Tchau!